Seu pai disse assim, você vai ver quanto você casar, seu marido, seus filhos, vai fazer com você tudo o que você está fazendo com ele. Maldição, proferida. Pra haver mudança na sua vida, tem que haver quebra de maldição. Pra haver transformação na sua vida, tem que haver quebra de maldição. Talvez seu filho não dorme de noite, sabe o que é isso? O Espírito fica atormentando no quarto dele. O Espírito fica incomodando ele. Você leva no médico, você dá remédio, você até dá um chinelado nele pra dormir, acha que ele vai fazer morte. Mas é espiritual, irmão. E tem casas de gargantos que só saem com jejum da nação. A Bíblia tem claro que a nossa luta é uma contracarga de Deus. E é contra ela que nós vamos ganhar o que é a palavra de Deus. Eu quero que você agora feche os teus olhos, por um instante, feche os teus olhos, esquece se é seu marido, se é sua esposa, se é seu filho, se é namorado, se é alguém que você está querendo namorar, se você está empaquerando a igreja, esquece! Feche os olhos por um instante, você vai olhar pra dentro de você, vai tentar fazer uma alta análise aí, daquilo que você falou com seu filho, daquilo que a sua mãe falou com você. Você está até casado hoje, tem uns cinco menininhos só, mas está lembrando as palavras que a sua mãe disse. Eu vou te falar, tem muita pessoa dentro de mim é destruída por causa de palavras, maldição proferida, tem pessoas que estão com a vida presa, amarrada no terreiro, tem pessoas que não conseguem ver a paz, porque a maldição é hereditária. Mas eu sempre abro no nome de Jesus. Amém, olha pra mim, eu vou pedir os diabos, pra me ajudar aqui agora, a vir aqui à frente, se puder, no nome de Jesus, pastor Roberto vai, pastor Maia, vai ungir a mão de todos os diabos, depois que as mãos deles estiverem ungidas, eu vou pedir um convite pra vocês, pastor, eu queria que todos vocês, que essa é a vontade do Senhor, eu não sei como que usa a forma de isso, só um diabo deles, depois que a mão deles, eu digo, chora não, bebê, fica aqui com o titio, vem cá. Então, depois que a mão de todos os diabos, por favor, os parceiros vão nos ajudar, tá? Desculpa, eu estava me esquecendo. Meu amigo, eu também não estou assistindo, tá? Não estou assistindo. O pastor Maia, eu também não estou assistindo. Não estou precisando. Amém? Isso. Agora, eu queria convidar vocês, a vir aqui, bem perto do altar. Saia do seu lugar, a vir bem perto do altar. Eu sofra, mas não morro não, tá? Só quando faz. Então, eu vim bem perto do altar. Isso, maravilha Chega bem pertinho Estão passando para a frente Irmãos, eu queria que vocês agora Com gentileza Destruzassem os braços Não se conseguisse Eu queria que vocês agora Fechassem os teus olhos Esquecessem quem está em sua volta Quem está próximo de você Nós vamos fazer uma oração Para quebra de maldição aqui agora Fechassem os teus olhos Tem um problema em barato Se tiver, deixe os teus olhos Fechassem os teus olhos Tem pessoas que na hora que nós vamos orar Vai vomitar aqui Tem pessoas que Vão cair Tem pessoas que vão chorar Tem pessoas que vão gritar Mas entenda Se você abrir o seu coração aqui hoje Sua vida vai ser imitável Mas você tem que ir de cair Não fique velho Volta a cabeça desgraçada para cá É mais fácil cair aqui E ficar de pé O resto da vida Você está aqui em um hospital espiritual Nós estamos aqui para ser curado Ser transformado Ser liberto Tem pessoas aqui Talvez você fale Mas eu sou de Deus Vai ter coisas fechadas Na minha igreja Um diácono Levita Se manifestou Por quê? Porque ele estava intercedendo E emprestou A mente e o corpo dele Em prol de um filho De um irmão E o mal almoçou Da vida dele Da vida dela Para soltar a vida do irmão Que estava em casa Preso nas mãos Então Com você está tudo bem Mas tem alguém na sua casa Alguém na sua família Que está preso Você vai ser o carnal de Deus Vai ser a pessoa ser liberta Que hoje sempre é isso Fecha os teus olhos Céus e terra Simul Em todo Do nome Do Senhor É momento sagrado É momento De oração Fecha os teus olhos Onde houver agora Uma maldição hereditária Uma maldição proferida Na casa deste homem Desta mulher Um espírito Que está agindo na vida dele Na vida dela Essa noite Na autoridade Do nome de Jesus Eu dou uma ordem Este espírito maligno Perca as suas forças Aqui e agora Você que tem amarrado A vida dele Amarrado a vida dela Você que tem Travado a vida dele Travado a vida dela Na autoridade Do nome de Jesus Eu te dou uma ordem agora A todo espírito Maligno agora Que vem por um caminho Que tem segurado Preso Travado Amarrado Eu te dou uma ordem agora No nome de Jesus Perca as suas forças agora A audição hereditária Perca as suas forças Aqui e agora Maldição mandada Solta este homem aqui agora Solta essa mulher aqui agora Toda a maldição agora Lançada Enviada A meu querida Solta ele aqui agora Solta ela aqui agora Solta aqui agora Toda a maldição agora Em nome de Jesus Maldição hereditária Maldição hereditária Maldição lançada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a maldição agora Seja quebrada a vida dele Vai Maldição hereditária Solta agora Solta a vida dele Solta a vida dela Em nome de Jesus Toda a maldição feita Lançada hereditária Solta a vida dela aqui agora Em nome de Jesus Toda a maldição hereditária Solta Solta agora Solta agora Solta agora Toda a maldição solta Solta Em nome de Jesus Solta a vida dela Solta a vida dele aqui Solta a maldição hereditária Solta solta a vida dele agora, solta toda a maldição agora, em nome de Jesus solta agora, solta solta agora, em nome de Jesus maldição hereditar quebra aqui agora, quebra, quebra agora em nome de Jesus em nome de Jesus, maldição aliviada, proferida seja despreita aqui agora, na autoridade no nome de Jesus, o ordeiro agora e todo o espírito maligno todo o espírito feito a vida solta a vida dela, solta a vida dele solta, solta solta a vida dele aqui agora toda a maldição agora, todo o espírito malte solta a vida dela aqui agora solta agora, toda a maldição amada em nome de Jesus, em nome de Jesus toda a maldição agora solta a vida dele, solta a vida dela em nome de Jesus, maldição hereditar agora, seja despreita, seja envelada, na autoridade no nome de Jesus, todo o espírito que recebeu o orde, naquela cruzinha agora, em nome de Jesus agora, eu vou te dar uma noite aí, rapaz o e-mail do Senhor tudo sempre vem fora o e-mail do Senhor o e-mail do Senhor mais e-mail do Senhor o e-mail do Senhor já vai, gente vai, todos vai, gente vai, gender pagaio, a planta aqui já foi어요 mas é uma cena o sabote, a palavra melhor e a palavra aí vai, В�� continua que ela estava em nome de Jesus toda maldição agora solta a vida dele solta a vida dela em nome de Jesus quebra agora quebra agora meu pai todo espírito ali vai todo espírito de óleo de raiva solta ele solta ela vem agora em nome de Jesus toda maldição agora toda maldição agora solta solta em nome de Jesus todo espírito agora em nome de Jesus todo demônio que é ser alferido agora fazer em toda a casa desse homem dessa mulher por algum mandato em nome de Jesus solta a vida dele solta a vida dela que agora solta 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 agora em nome de Jesus solta solta a vida dele solta a vida dela solta 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 agora em nome de Jesus toda maldição agora seja despeita seja despeita agora a autoridade do nome de Jesus nós damos uma obra agora todo espírito de angústia todo espírito de tristeza agora toda palavra maldita ó que é raiz da barcura ó a palavra que foi lançada ó seja quebrada agora seja quebrada agora seja quebrada agora vai com o coração dela aqui vai com o coração dela aqui isso seja quebrada agora toda maldição toda maldição vai orando aí irmão vai orando seja quebrada seja quebrada em nome de Jesus irmão a igreja olha a igreja a igreja que ouve o mal vai embora a igreja que clarifica o mal vai orando fecha os teus olhos vai orando vai orando vai orando vai orando meu senhor aí tá o barcura toda maldição meu meu pai toda maldição a vida da casa dos filhos meu Deus, visita agora visita agora, quebra quebra, quebra quebra agora meu Deus, quebra agora quebra agora quebra agora quebra agora a igreja é conquistado como o Deus Jesus quebra agora quando a obra é criada agora no nome de Jesus quebra toda a condição quebra agora quebra agora não resistam ao poder de Deus aonde estiver o mal aonde estiver o mal alojado vai jogando agora vai jogando agora vai jogando agora vai jogando agora a condição agora vai ser respeito no nome de Jesus a condição vai sendo quebrada agora em nome de Jesus quebra agora quebra 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 Em nome de Jesus, seja Deus feito agora. Toda palavra de uma lição, toda condição, seja febrada, seja febrada, seja febrada, seja febrada. Amém. Amém. Vai morrer do seu poder agora. Amém. Toda a condição seja febrada. Vem com quem Senhor Jesus vai torcer agora. Agora. Meu Deus, vai torcer agora, meu Pai. E vai morrer do seu poder agora. Tudo aquilo que eu quero. Essa é a condição. Tudo aquilo que eu quero. Se for a minha mãe. Recebeu ou comeu ou não comeu. Sabe? O anjo torna nessa barriga que é agora. Abaixo, ou não tem queda, ou não tem queda. E toda qualquer ação de meu Pai. E o mal, a vida da estrada é hoje. Será para a glória do nome dos que eu. Essa é a ideia que eu vou abrir restaurar. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Toda a maldição. Todo o mal. Em nome de Jesus. De uma vez por todas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá, 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 vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não digam todos graças a Deus. Eu quero que você agora coloque as duas mãos na sua nariz Olha pra mim, feche os olhos Olha pra mim, as duas mãos na sua nariz A palavra Ela tem poder de mudar a vida E a palavra que nós liberamos no altar Ela gera o filho na vida da Cristo Maldição nenhuma prevalecerá Por Deus Você crê nisso? Mas tem muitas pessoas que na hora que a gente vai orar O pastor chega perto e a pessoa trava o corpo E quando trava, Deus não é essa indicação Ele não vai arrombar a porta do seu coração em grave Ele não vai te libertar sem você querer Um dia eu fui orar com um rapaz Ficou possesso de demônio Aí na hora que eu fui se for demônio O demônio falou assim, olha Eu saio Eu vou ficar lá na porta esperando ele Por quê? Porque ele está aqui, mas ele não quer nada O que ele faz Então pra haver uma transformação, uma libertação Eu quero de uma opção Primeiro você tem que querer Você quer? Amém Eu peço os meus olhos Em nome de Jesus agora Em nome de Jesus O que Deus passou pra ficar aqui pra me ajudar? Só os pastores Aonde eu pedi pra tu amor? Por favor, com muito carinho Respeito Não é que eu mando vocês Não é só se me ajudar Tá? Vocês colocam no fundo Então feche os olhos Não tem grande Feche os olhos Nós vamos orar E aonde nós pedimos O Senhor Ele vai tocar Em nome de Jesus Em nome de Jesus E uma maldição vai pra ir lá E uma maldição prevalecerá E uma maldição prevalecerá Em nome de Jesus Todo Espírito maligno agora Que está lá na casa dele Na casa dela Espírito nas trevas Em nome de Jesus Eu dou uma honra em você Aqui agora Perde as suas forças E não se abrindo a derrota Anda Em nome de Jesus Vai Não se abrindo aí agora 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 Em nome de Jesus Não se abrindo aí agora Perde as suas forças aí agora 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá o seu brito aí agora Dá o seu brito aí agora Perde as suas forças agora 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Em nome de Jesus 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 Amém Em nome de Jesus 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 Anda Está igual Está igual você manifesta Vai 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 Anda Em nome de Jesus Anda Eu quero ser manifesta Que vai Em nome de Jesus Isso Vai que vir Então você vem lá Vai 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te trago aqui agora Vai Agora Em nome de Jesus Eu te trago aqui agora Vai Agora Em nome de Jesus Isso Pode manifestar Isso Pode manifestar Isso Isso Igual você está lá No pertenimento Você vai soltar o casamento Nela Você vai soltar o casamento Você vai soltar o casamento Você vai quebrar a produção Que foi Na autoridade Do nome de Jesus Você vai sair da vida dela Lá daquela casa Sai de fora Espírito Espírito O que é isso? O que é isso? Está na vida desta mulher Todo espírito Está agindo neste casamento Eu trago todos Amarrados aqui agora no nome de Jesus Eu trago todos Amarrados aqui agora no nome de Jesus Legião Você vai soltar a vida Desta mulher O Senhor vai bater o alvará Nunca mais Você vai ter poder na sua vida Na autoridade que há no nome de Jesus Esta família Será liberta para a glória do Senhor E eu orrei que toda a região E eu orrei que eu glorifico Eu vou falar o direito para o Senhor Porque isso é da minha vida Em toda a minha casa A toda a minha família E não há Nenhum amor de céu Foi quebrada No nome de Jesus Pode voltar para o seu carro Não há música aí, Manoel Para de espalhar Para os outros Trabalhar Irmãos, você está batendo foto? Não deixe ficar de boca fechada Não deixe pegar de boca aberta A boca aberta na foto Eu separo as portas Diga graças a Deus Nós vamos fazer uma oração agora Com você E juntamente com seus filhos Tá? As pessoas estão aqui Nós vamos fazer uma oração Com você juntamente com seus filhos O maior abençoador Das crianças são os pais Então Quando você quebra a maldição Na vida de seu filho Não há espírito na terra Ou nos céus Ou debaixo dos céus Que tem poder de tocar Na vida de seus filhos Então, mãe, pai Nós vamos aproveitar este momento Para aquelas palavras Que você diz No momento da raiva Da ira Com seu filho Com a sua filha Aqui não acontece isso não só Na igreja Nós vamos quebrar ela aqui agora Amém, pessoal? Seu filho vai ser o melhor filho Desse Brasil Amém? Pai Aqui nós temos doutores Juízes Aqui nós vamos ter pastores Pastoras Levitas Viagra Tudo vai ser os seus filhos É a nossa igreja No amanhã Amém? No nome de Jesus E aqui, graças a Deus Igreja é prosperidade É criança é prosperidade E aqui está próximo, irmão No nome de Jesus Eu queria que Já que eles vão ficar De frente Os pais pudessem vir Ficar junto Dos seus filhos E se você Não tem filho ainda Você vai estender a mão Para cá E vai nos ajudar Amém? Isso Papai Segura o filhinho ali Eu já estou terminando Não tem filho ainda Não tem filho ainda Ela não tem filho ainda Não tem filho ainda Não tem filhinho ali Então, irmão O último Caramba É abraço Tá bem, pessoal? Tá todo mundo aí? As crianças tem perto do papai, da mamãe Se não tiver papai ou mamãe, tiver perto da titia, da titia Tá? Tem algumas crianças que tem papai ou menina aqui? Aí os pastores, até para adinhar elas Pode chamar porau Porau para ajudar Porau para ajudar As crianças que tem papai ou menina aqui hoje Os pastores, os orados Os irmãos que estão sentados aí, para quem quiser ajudar Pode me ajudar Porau para essa criança Seja pai da alma de Deus Na vida dele, na vida dela Amém? Vamos pegar uma criança que precisa descer Fica rebelde A gente te te orar Você vem cá Olha o papai O seu filho está debaixo da sua bênção Não é verdade? Então é você que tem autoridade espiritual sobre a vida dele Por isso que você está debaixo da sua bênção Por isso que você está debaixo da sua bênção Que a responsabilidade é do pai Não é verdade? A primeira oração que nós vamos fazer A primeira oração que nós vamos fazer Nós vamos quebrar a maldição Você vai quebrar a maldição Eu vejo a palavra que você diz no momento da ira No momento da raiva Começa orando a dizer, meu Deus Eu estou quebrando a maldição De todas as palavras malditas que eu disse sobre a vida do meu filho Da minha filha Meu pai Eu retiro uma hora Todas as palavras Eu disse de maldição Eu disse de desgraça De destruição Na vida do meu filho Da minha filha Eu quebro agora, meu pai Esse espírito de rebeldia Na vida do meu filho Da minha filha Meu pai Esse espírito de herê Esse espírito de lhe adora Meu pai Seja quebrado agora Seja despegue agora Toda maldição, meu pai Seja quebrado até agora Na humanidade do nome de Jesus Meu pai Nós quebramos agora Essa maldição da insógnia Esse espírito, meu pai Que me abriu em tanto Que este filho da madrugada Esta filha da madrugada Que não deixe ele dormir Que mais é o que ela Não vai estar sentindo O outro é o outro E os pais não encontrar Nós quebramos E o outro é o outro E o outro é o outro